Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje com assuntos muito importantes e algumas previsões. Você que acompanha sempre os nossos encontros, já viu que eu já apresentei aqui algumas vezes algumas previsões que se confirmaram. Isso é porque eu tenho algum tipo de talento na vidência ou sou um bom palpiteiro? Não. Você que tem experiências em várias situações na sua vida, você é capaz de intuir também se determinada situação vai dar certo ou se determinada situação vai dar errado. Se numa partida de futebol aquele time vai acabar ganhando ou vai acabar perdendo, numa partida de xadrez, numa partida de damas, você é capaz, a partir dos movimentos dos jogadores, de intuir quem é que vai ganhar aquela partida. Na vida, na política, na economia, muitas situações se repetem do mesmo modo. Então hoje eu vou falar aqui com vocês sobre algumas previsões, inclusive no dia de hoje, coisas que vão acontecer no dia de hoje e algumas para o futuro. Você que está chegando agora ao nosso portal, antes de mais nada, convido você a se inscrever. a conhecer os nossos outros vídeos, a conferir, a mandar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados, e a colocar o seu joinha, porque o joinha faz a gente chegar a mais pessoas como você. Gente, o Brasil hoje, infelizmente, está ultrapassando a marca de 600 mil pessoas mortas pela Covid. Hoje nos telejornais, que previsão a gente pode fazer da cobertura dessa marca tão terrível para todos nós? Bem, vamos pegar o principal telejornal, que é o Jornal Nacional. Eles vão fazer uma cobertura longa, extensa, vão ver o que aconteceu, mostrar o que aconteceu no mundo, vão mostrar o comportamento dos médicos, os números, como é que eles foram crescendo, os gráficos, vão mostrar a realidade de alguns hospitais, o drama lá em Manaus, vão pegar algumas pessoas que estão em sequela, depoimentos de cientistas, enfim, de várias pessoas. E o nome do presidente da República, hora por outra, poderá até ser mencionado. Logo ele, o presidente do nosso país, que deveria combater a pandemia, que deveria unir esforços e inteligências para que não acontecesse esse tipo de situação, ele vai ser tratado de uma forma ampaçã. Porque se em 600 mil mortes até hoje, os meios de comunicação, especificamente a Rede Globo de Televisão, os editores do Jornal Nacional, não responsabilizaram diretamente o presidente da República, não será hoje que eles terão um cinismo de dizer que tem um responsável. A gente tem denunciado isso desde a primeira morte lá atrás, com o comportamento do presidente totalmente contra a saúde, contra a inteligência, contra a ciência, contra o bom senso, apenas por razões mesquinhas, razões absolutamente inexplicáveis, que ele ainda hoje insiste em manter. Os meios de comunicação deram moleza para um governante que estava comandando um país numa situação tão grave. Não colocaram jornalistas o tempo todo atrás perguntando, fustigando, cobrando. E a resposta de que isso não foi feito porque o presidente não queria dar entrevista não funciona porque ele tem responsabilidades, ele não tem essa faculdade de não querer dizer, ele tem obrigação de dizer. Isso aí faz parte do cargo que ele ocupa. E, no entanto, essa história foi sempre sendo tratada com determinados panos quentes, tentando mostrar para a sociedade que a imprensa estava mostrando, que a Rede Globo estava mostrando, mas, de fato, eles não estavam responsabilizando. O presidente. Não tem outra explicação o fato de ele ter nomeado o Pazuello para ser o ministro da Saúde numa situação absolutamente inaceitável, uma situação surreal. E isso passou batido aqui no nosso país e todos os outros atos que foram se dando ao longo desse tempo todo. E por que isso não era mais esmiuçado? A gente sempre a divertiu aqui. Porque o Bolsonaro, se ele ficasse enfraquecido à frente do nosso país, ele poderia sofrer o impeachment. E, sofrendo impeachment por conta dos inúmeros crimes que ele cometeu, ele arrastaria junto o Paulo Guedes. Esse, sim, o homem, o sócio, o testa de ferro de todos esses grupos econômicos que estão hoje comandando o nosso país. O Bolsonaro, gente, ele não comanda absolutamente nada. Já comentei aqui com vocês a visão que se tem dele, que o mercado tem, que os grandes empresários têm, que nunca dariam emprego para o Bolsonaro, é que ele é um pequeno batedor de carteiras. Ele é um pequeno delinquente que chegou à política via um cargo de vereador e foi caminhando até virar o presidente da República, mas com o único mérito no meio dessa história toda, ou a única vantagem para esses grupos, de terem ali, ter com ele, o Paulo Guedes, sim, o homem do sistema. Muitas pessoas têm perguntado o que é que vai acontecer no meio dessa CPI, que é um tema aqui que a gente pode fazer algumas previsões. Muitas pessoas têm, assim, um descrédito, né? A CPI não vai dar em nada, por conta de experiências que a gente já viu. Só que, nesse caso, nós estamos diante de mais de 600 mil mortes. Pessoas sequeladas, pessoas que perderam tudo na vida, milhares de órfãos no nosso país e um desgoverno absoluto. Muitas pessoas já foram implicadas concretamente na prática de crimes e essas pessoas não têm foro privilegiado. Essas pessoas serão processadas livremente, normalmente. E o Planalto vai ficar com uma grande preocupação no sentido da condenação dessas pessoas não abrir um precedente para quando o Bolsonaro perdeu o mandato dele, ele também ser encarcerado junto com outros tantos que responderão no meio dessa história. A moleza para muitas pessoas está acabando porque o Brasil está ficando com uma crise econômica que está mexendo com a opinião pública lentamente e mesmo os apoiadores de Bolsonaro não vão dar nenhum tipo de apoio a essas pessoas que serão presas na frente. Muito jogo será jogado daqui para frente. Como eu tenho dito a vocês, o futuro de muitas dessas pessoas não será nada aceitável, né? Pelo menos para elas. E voltando aqui ao nosso assunto do cotidiano. Na economia do nosso país, nós estamos vivendo uma situação absolutamente inexplicável, uma situação absurda, uma situação surreal, porque o ministro da economia do nosso país, o chefe desses esquemas todos, ele foi flagrado com dinheiro secreto. Por que secreto? Porque ninguém sabia. Ninguém tinha noção disso aí. Tanto é que o Bolsonaro foi conversar com o Paulo Guedes ontem e não saiu nada dessa conversa. O Bolsonaro na sua live se fez de morto. Mas, mais do que eles estarem em silêncio, o que é mais chocante, o que é mais absurdo, são os grandes veículos de comunicação estarem também em silêncio. Como eu disse a vocês, esse silêncio, hoje, ele apenas faz parte desse cinismo que a gente vai ver hoje ao final do Jornal Nacional. Os apresentadores com um semblante triste, lamentando as mortes do nosso país, deixando implícito que a responsabilidade é do presidente da república, quando, de fato, eles são cúmplices, eles são sócios desse genocídio aqui no nosso país. Mesmo os apresentadores, como o William Bonner, que é o editor-chefe do Jornal Globo, eles sabem do que eu estou falando, gente, porque nos manuais de jornalismo, a gente aprende, esse aqui é um livro do Heróto do Barrabeiro, eles sabem disso, a gente aprende que determinadas situações, elas devem ser jornalisticamente apresentadas para o público para que o público tire sua própria conclusão, para que o público entenda que existe entre um dano e um causador, um efeito, existe um responsável, alguém que precisa ser colocado para o público como uma pessoa que explique o que está acontecendo. Então, hoje, a gente vai ver mais esse capítulo do cinismo. Na CPI, nós vamos ver alguns desdobramentos, com certeza. Mas vamos voltar aqui a outro tipo de cinismo. E aí a gente vê o Paulo Guedes surpreendido no meio dessa história, e aí a gente pega o jornal Valor Econômico, que é uma fusão do grupo da família Marinho com o grupo da família da Folha de São Paulo. Gente, o jornal inteiro no meio desse escândalo não cita uma vez o nome do Paulo Guedes, um jornal econômico, em um dos cadernos aqui do jornal Valor Econômico, que surgiu para enfrentar a Gazeta Mercantil. E a Gazeta Mercantil, que informava o mercado, quebrou e ficou o Valor Econômico como principal jornal. Mas quando vocês pegam os jornais que são mais lidos pela classe média, aqui no Rio de Janeiro e em alguns lugares também do Brasil, não tem nenhuma menção ao Paulo Guedes, nenhuma menção no caderno político e no caderno econômico também, de economia, nada, 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 nada. A Globo News, uma semana sem falar o nome do Paulo Guedes. Eu nunca vi uma coisa tão descarada, tão cínica em relação ao fato jornalístico que está acontecendo e não ter uma cobertura na rede Globo de televisão. Para vocês entenderem o que eu estou falando, hoje mais cedo eu até fiz um papo onde eu falava dessa situação, só que agora eu estou acabando de ver mais uma reportagem, mas não nas grandes TVs, aqui na TV Cultura, uma reportagem que ilustra bem, que mostra, olha, você não precisa fazer uma reportagem contra A ou B, você faz a reportagem mostrando o que está acontecendo. Então vou mostrar aqui um trecho para vocês da reportagem recente, de agora mesmo, para vocês tirarem suas próprias conclusões do que é que está acontecendo, o que é que está sendo escondido da gente. Vamos lá. A oposição e até aliados governistas subiram o tom das críticas contra o ministro Paulo Guedes, que teria lucrado mais de 14 milhões de reais com uma offshore. O presidente Jair Bolsonaro convocou Guedes para uma reunião. A reunião aconteceu de forma privada no início da tarde no Palácio do Planalto. Nenhum dos dois quis comentar publicamente sobre o encontro, mas fontes ligadas ao governo informaram que na pauta estava a crise gerada pelas revelações do Pandora Papers, projeto do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, em que Guedes é citado como proprietário de uma empresa nas Ilhas Virgens, com capital de quase 10 milhões de dólares no Caribe. Em frente ao Ministério da Economia, movimentos sociais protestaram. Os manifestantes acusam o ministro de lucrar enquanto o país enfrenta o aumento da fome. Bom, aí a matéria foi indo. Eu vou colocar aqui mais à frente, já na parte final, porque tem o trecho que eu não apresentei hoje no nosso vídeo mais cedo. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Dois, três, vai. Ata Futura. Nesta quinta, uma coalizão formada por mais de 200 entidades da sociedade civil e consórcios de gestores protocolou um pedido de impeachment contra Guedes no Supremo Tribunal Federal, o que pode tornar o cenário político do governo ainda mais delicado, já que acontece em meio a uma tentativa de trégua do presidente da República com o Poder Judiciário. O ministro da Economia ainda é alvo de uma investigação preliminar da Procuradoria-Geral da República, que deverá ouvi-lo antes de decidir se formaliza a abertura de inquérito. O ministro Paulo Guedes precisa esclarecer, até pela função que ele exerce. Não é problema ter um offshore desde que declarada no imposto de renda, mas o problema... Então está aí, gente. É matéria jornalística para a gente tirar nossas próprias conclusões. Só que nós não vemos isso pelos grandes veículos de comunicação, o principal jornal do nosso país, por essa blindagem de alguém que é próximo do seu esquema. Muitas pessoas têm perguntado, mas se o Guedes cair? Bom, se o Guedes cair, o sistema tem seus próprios antídotos, né? Eles vão colocar uma pessoa com o mesmo perfil ao lado de Bolsonaro para continuar a fazer as mesmas coisas que Paulo Guedes está fazendo nesse momento. Talvez até seja interessante para esses mercados a substituição de Paulo Guedes para dar uma certa tranquilizada, porque ele está muito queimado e ele agora na sessão do Congresso Nacional, ele vai ser totalmente chamuscado. Não tem como escapar em colume das acusações, das perguntas que serão feitas, das suas omissões, das explicações que ele vai ter que dar sobre o seu patrimônio. Mas como toda pessoa que está acostumada a mentir muito, que é o caso dele, ele vai lidar também com essa situação com o nível de tranquilidade que uma pessoa normal não teria. Mas mesmo assim o prejuízo vai ser muito grande. Eu já comentei com vocês também que a TV do Bispo Macedo, a Record, está apontando aqui uma pesquisa que o Paulo Guedes está totalmente queimado também, agora sumiu aqui, não vai dar para mostrar para vocês. Mas enfim, muitas coisas estão acontecendo no nosso país. No mesmo dia que a gente está tendo também mais essa informação, que a Petrobras está subindo o preço da gasolina e do gás de cozinha. Cadê a explicação do ministro da Economia? A gente tem situações que estão circulando nas redes e o Bolsonaro tem feito mais previsões como se ele não tivesse nada a ver com o Brasil, como se ele fosse o palpiteiro mesmo. Todos os problemas que acontecem no Brasil são culpa de outras pessoas. Vamos ver só essa aqui porque eu quero mostrar um fato bem objetivo para vocês. Uma situação que ele falou aqui. Vamos lá. do campo, como é que é o nome aí? Sáfra, safra. Acabem, isso é um bom motivo. Agora temos outros problemas, pessoal. Eu vou avisar um ano antes. Fertilizantes. Por questão de crise energética, a China começa a produzir menos fertilizantes. Já aumentou de preço. Vai aumentar mais e vai faltar. A cada cinco pratos de comida no mundo, um sai do Brasil. Vamos ter problemas de abastecimento o ano que vem. Agora. Aí é o seguinte, aí você vê o Bolsonaro falando, vamos ter problema. E ele dá uma risadinha, como se ele estivesse sendo um bom adivinho. Nada que acontece nesse governo é responsabilidade dele, pelo menos na cabeça dele. E aí ele fala que a China está tendo problemas com fertilizantes. E o governo dele, que fechou uma fábrica de fertilizantes da Petrobras, para poder justamente favorecer o mercado internacional. Como é que se explica uma situação dessa? Eu acho que ele nem tem noção que o Paulo Guedes, o governo na área de economia, mandou fechar uma fábrica de fertilizantes, desempregou uma série de trabalhadores e agora ele está reclamando que os fertilizantes chineses estão custando mais caro. Gente, esse é o tipo de figura que nós temos aqui. Na economia, mesmo os bolsonaristas estão já fazendo cenários muito complicados. Esse aqui é um dos bolsonaristas olavistas que vivem da área econômica, dando consultorias. E hoje, no vídeo dele, ele fez uma previsão, também nesse mesmo nível, de que a situação no Brasil está bastante complicada. O título do vídeo dele é como se proteger da inflação. Ele já está traçando aqui vários cenários, manda investir em moedas estrangeiras, enfim, para vocês verem o que está acontecendo. E ontem, na live do Bolsonaro, que eu também comentei com vocês, é uma situação... Eu já falei aqui que o Bolsonaro parece muito com o macaco tião, que o mercado considera ele um pequeno batedor de carteiras, um pequeno delinquente, mas o que ele fala de ignorâncias é um negócio, assim, abissal. E o mais triste é ver que a autoridade reproduz esse tipo de discurso dele, como o Arthur Lira, que está colocando a culpa no aumento do combustível pelo ICMS. Que o ICMS não poderia ser aplicado em cima do preço final, e sim, dentro de uma fase da produção. Olha, se isso aí fosse uma regra, né, diferente, mas não todos os produtos que são consumidos no Brasil, o ICMS é praticado sobre o preço final. porque se essa regra mudar, daqui a pouco o ICMS vai ter que ser aplicado, quando a gente for comprar o pãozinho, apenas na farinha de trigo, quando ela é moída, lá na usina de farinha de trigo, lá na moagem. Enfim, então não faz sentido, esse discurso é um discurso absolutamente tosco, um discurso absolutamente irreal, um discurso mentiroso. E ontem na live do Bolsonaro, ele ficou comparando preços do Brasil com os Estados Unidos, lembrando, sem querer, sem fazer a menção, que o salário mínimo nos Estados Unidos é muito maior do que o salário mínimo aqui no Brasil, tanto em dólar, quanto em reais, se a gente quiser converter. Ele foi falando várias coisas na live dele aqui, e como eu disse a vocês, sempre tirando a responsabilidade dele, falando as tradicionais mentiras, as tradicionais ilusões, dizendo que ele é o único governante no planeta que acertou as previsões em relação ao Covid. Estava todo mundo errado, todo mundo que fez paralisações, fez contenções, que fez programas para evitar que o vírus não se expandisse, todo mundo errou, só ele que acertou. Gente, como é que a gente pode classificar uma figura como presidente da república, quando ele diz uma coisa como dessa, senão um lunático, uma pessoa que está totalmente fora da realidade, um irresponsável, uma pessoa capaz de falar as aberrações mais profundas do mundo, e ainda ser mantido no cargo justamente porque ele é o cara que tem a assinatura, ele que pode exonerar ou não o ministro da economia. Então nós vamos ter muitas ebolições nas próximas semanas, a gente provavelmente vai ver o Paulo Guedes na marca do pênalti, e infelizmente nós não vamos ter grandes mudanças na economia do nosso país, nesse desastre todo que a gente está enfrentando. Uma solução para o nosso país, ela só está mais próxima mesmo a partir das eleições de 2022. onde os temas econômicos, os temas da nossa realidade, terão que ser colocados na ordem do dia, para que o povo brasileiro possa escolher de fato alguém comprometido com o povo brasileiro, não um fanfarrão, um falastrão, um fantoche que faz papel de governante enquanto na parte de trás nós estamos sendo governados por uma quadrilha. E aí, gente, não é apenas uma expressão vulgar, é uma quadrilha mesmo, é crime organizado, é gente que está comandando o nosso país como as quadrilhas ou os grupos de escravocratas, os oligarcas de séculos atrás comandavam o nosso país. Não mudou nada e compete a nós aqui cada vez mais estar jogando luzes sobre essas figuras para a gente, pelo menos, alertar os nossos irmãos, as pessoas do nosso país do que é que está acontecendo. Mais uma vez, gente, muito obrigado, assistam o Jornal Hoje à Noite e confiram se eu errei ou se eu acertei. Um grande abraço, até amanhã, tchau!